Durante a campanha presidencial nos Estados Unidos, pela primeira vez a gente viu um fato absolutamente espantoso. As redes de televisão, os jornais, simplesmente interromperam uma transmissão que estava sendo feita do pronunciamento do presidente Donald Trump ao vivo e se recusaram a continuar a transmitir porque o presidente, com a sua atual megalomania, suas bravatas, a sua visão racista e xenófoba, islamofóbica do mundo, ele estava dando uma demonstração de ataque aos próprios fundamentos da democracia nos Estados Unidos, acusando de fraudulentas eleições sem prova nenhuma, sem absolutamente nenhuma evidência, a não ser diz que me diz que, e com isso colocando em xeque o funcionamento do sistema democrático nos Estados Unidos, que nem é tão democrático assim, porque, diga-se de passagem, o sistema presidencial ali não respeita de fato o voto popular. O próprio Trump perdeu no voto popular em 2016 e acabou sendo empossado a presidente, mesmo tendo perdido no voto popular, porque passou no filtro do colégio eleitoral. Bom, agora o que acontece é que chegou-se a um limite de demência, de discurso megalomaníaco, que estava colocando uma situação insustentável, inclusive induzindo a violência nas ruas, porque o Trump falou que não está disposto a ceder a presidência, porque as eleições foram fraudadas, e convocou os seus apoiadores a manifestarem resistência nas ruas, uma resistência armada, como todos nós já vimos em várias situações anteriores, quando os apoiadores de Trump, os brancos que saem, os brancos fanatizados que saem às ruas com armas, com fuzis, com armas de repetição, metralhadoras, inclusive chegaram a tomar o palácio do governo lá de Michigan, porque não estavam de acordo com o uso de máscaras contra o coronavírus. Então esse tipo de gente, os Proud Boys, como eles chamam, é que o Trump está convocando para se manifestar nas ruas, o que é um total absurdo. Então as emissoras se colocaram em uma posição abertamente de resistência aos ataques à democracia, o que é muito louvável, e o que a gente só espera que seja uma atitude seguida também no Brasil. Quando o nosso presidente, Jair Bolsonaro, começar a elogiar a tortura, começar a dizer que brilhante Ustra foi um grande brasileiro, quando começar a dizer que métodos autoritários de governo são métodos válidos, quando começar a ofender as populações indígenas e amazônicas que habitam a floresta amazônica, dizendo que são eles os responsáveis pelas queimadas, enfim, num próximo momento em que o nosso presidente começar a ofender os fundamentos da própria nação brasileira e atacar a democracia, seria de se esperar que a nossa mídia seguisse esse exemplo. Mas aí talvez a se esperar demais, né? Tchau, tchau.